Após anos de espera, 436 famílias receberam a chave da casa própria através do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A entrega das casas ocorreu na última terça-feira, dia 18 de dezembro. A ministra da cidadania, Nilma Lino, representou a presidente Dilma Rousseff na cerimônia. Após o recebimento das chaves, as famílias já estavam autorizadas a fazerem a mudança. Com isso, teve gente que não quis esperar muito não. No dia seguinte, já estava na casa nova. Há poucos dias do Natal, ainda tem casa que está assim, vazia. Mas por outro lado, em outras casas, a mudança já chegou. Essas pessoas, além de esperar o Natal, querem também passar o ano novo já dentro da casa nova. A Dona Elisa é uma dessas pessoas que já vai passar o Natal no novo endereço. Toda contente, ela fez questão de me mostrar cada cômodo da casa, que agora é de fato dela. Os dias de aluguel ficaram para trás. Lá eu morava praticamente numa barraca. Nos fundos dava 100 reais de aluguel, 68 de energia, 25 de água. E não tinha segurança, porque lá era amarrado com uma cordinha. E lá, as pessoas que queriam entrar, entrassem. E as pessoas que queriam sair, saiam. Hoje, a Dona Elisa está trazendo a mudança e dando aquelas últimas ajeitadinhas para poder se mudar definitivamente. Ela mora com o filho e vai pagar por mês uma parcela de 39 reais. E agora que o sonho da casa própria ela já conseguiu realizar, o foco passa a ser outro. Agora só falta eu conseguir o serviço, né? Porque eu arrumei uma diária e duas diárias não dá para sobreviver também, né? Tem que conseguir um serviço, pelo menos uns 600 reais. Aos poucos, o Conjunto Habitacional União vai ganhando o movimento. Crianças na rua, mudanças na porta, janelas abertas. Para essa família, é ano novo e casa nova. É muito emocionante, porque eu sinto muita alegria, muito sossego, muita paz. Porque é tão bom a gente estar no lugar da gente, não ter pessoa que falar assim, vai embora, some daqui, não quero você mais aqui. Além de pagar, aguentar abuso, desaforo dos vizinhos, de outros qualquer, a troco de conversa, de mentiras. Então, a gente está no lugar da gente, não tem outra coisa melhor. Então, a gente está no lugar da gente, não tem outra coisa melhor.